Fala galera, vídeo novo começando e antes já quero pedir para vocês se inscreverem porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. É isso, fiquem com o vídeo. Pensar que hoje em dia tem Anitta, mano. Cara, ao mesmo tempo que é ótimo você ver um negócio desse e você fica derrubado, cara. Eu tô decepcionado, velho. Nossa, cara, como pode você escutar um hino desse, cara? E simplesmente depois ficar diante da realidade, que não tem nada a ver com isso, velho. Tudo que você aprendeu na escola sobre monarquia, sobre Pedro II, sobre o sistema do império, tudo que você aprendeu na escola foi mentira. Todo o sistema educacional foi cuidadosamente trabalhado para demonizar os tempos em que o Brasil era o Brasil. Você já é uma pessoa muito idiota se acreditar por algum momento que algum político que está trabalhando ali no sistema educacional no país, se você achar que ele está querendo fazer coisa boa, que ele está querendo ensinar coisa boa para o seu filho. Não, meus amigos. O sistema educacional público brasileiro é somente para destruir com a mente de todos os alunos, de todos os jovens. As escolas públicas são fábricas de idiotas. São fábricas de mentirosos, de marginais, infelizmente. São poucos os que se salvam. O que Deodoro da Fonseca fez, o sistema não chama de golpe. Eles chamam de proclamação da república. Não, não teve apoio popular. Foi tudo na surdina. Foi tudo uma grande traição. Você não pode confiar nos livros de história. Você não pode confiar nos historiadores. Você não pode confiar no que as autoridades te dizem. Porque as autoridades, desde os tempos de Deodoro da Fonseca, são corrompidas. E as que não são corrompidas são expulsas, são chamadas de loucos. Não dá para confiar nas autoridades brasileiras. As autoridades não têm credibilidade suficiente para você acreditar neles. Porque o nosso país está debaixo de um céu de rebelião, está debaixo de um céu de mentira. Desde 1889. Só tem mentirosos no poder de lá para cá. Você não pode confiar em político nenhum. Mas quando eu digo que esse golpe que o Deodoro da Fonseca deu em 89, 1889, é uma coisa que nos custa muito caro até hoje. Foi porque esse miserável não tinha plano de governo nenhum, pessoal. Ele não tinha boas intenções com o nosso país. Ele não falou, eu vou tomar o poder porque eu não estou satisfeito com isso, isso e isso. Para melhorar justamente isso, isso e isso e elevar o Brasil. Tiveram países que passaram lá por suas rachas, suas divisões e cresceram. Os Estados Unidos, por exemplo, teve lá a Guerra Civil, onde o país quase se dividiu naqueles períodos das guerras norte-americanas. Mas chegou um momento que houve um consenso, que houve a união e o país disparou. Aqui aconteceu o que aconteceu. E o Deodoro da Fonseca, depois que tomou o poder, ficou com o cara de bunda lá na cadeira da então presidência. Passou a ser o presidencialismo no momento que ele fez o que fez. Ele não tinha nenhum projeto, não teve nenhum feito lucrativo. É que nem a mesma coisa, a história se repete hoje em dia. É o famoso bonecão que é colocado lá na cadeira do presidente. Ele não tem projeto algum. Bolsonaro não tem projeto, Lula não tem projeto, nenhum deles tem projeto. A Dilma não tinha projeto, Michel Temer não tinha projeto, nenhum deles tinha projeto. Fernando Henrique Cardoso não tinha projeto, nada, nunca houve projeto. O que tem são os atores, são os pseudo-presidentes, né? Os caras que são bonecos colocados lá na cadeira do presidente e a gente sabe que eles vão atender aos interesses de fora. E não aos interesses nacionais. A história do Brasil é manchada por isso. O Brasil não passa de um grande quintal. Isso aqui é um zoológico. As pessoas se tornaram os bichos. São os mascotões, somos nós, o gado, né? As pessoas estão preocupadas, como vocês viram, fazendo aquelas coisas idiotas, imbecis na sala de aula. Depois que chega na fase adulta, então pior ainda, né? Se traem, vão pro caminho das drogas, bandidagem, vai pro caminho da especulação, só faz merda. Um bando de animal, literalmente. Enquanto que os caras que estão no poder há anos, décadas e décadas, estão lá sugando a gente. E simplesmente enchendo o bolso deles e que se foda. O dia da mãe, pra não dizer outra coisa aqui, não teve nenhuma frase de impacto. Essa desgraça não teve nada, cara. Só deixou um legado de traição e desgraça mesmo. E os poucos dias, pouco tempo que ele ficou no poder, não fez merda nenhuma. Você olha pra história de Deodoro da Fonseca, você vê que a única coisa que faz a história lembrar desse miserável, desse desgraçado, foi que ele deu o golpe de Estado, que ele sequestrou o nosso país. Não foi um golpe de Estado, foi um sequestro. Nosso país foi sequestrado em 15 de novembro de 1889 e permanece em cárcere privado até hoje. Há todas as chaves materiais e espirituais que vocês possam imaginar. Mantidos pelos mesmos, pelos ladrões da mesma espécie de Deodoro da Fonseca. Passado de geração em geração, sempre nas mãos de gente que não vale nada. Deodoro da Fonseca foi o primeiro e depois dele só veio gente que não valia nada. E só pra vocês terem uma ideia, pessoal, esse desgraçado tava tão perdido no crime dele, que quatro dias depois da merda que ele fez, os fiéis a esse merda, como por exemplo, o Lopes Bunda de Trovão, sugeriu que a bandeira do Brasil deveria ser igual dos Estados Unidos. Vamos ser os Estados Unidos. Só faltou isso mesmo pro Brasil. Só. Os do Brasil. É a única coisa que falta. O tipo de gente que tava junto desse Deodoro da Fonseca. Olha a mentalidade da miséria. Um povo totalmente moldado na cultura americana. Um país totalmente americanizado. O Brasil não é Brasil, cara. Os brasileiros não tinham nada, cara. Sinceramente, eu acho que o túmulo desse Deodoro da Fonseca, se é que deram esse tipo de honraria pra esse miserável, o túmulo dele, onde houver estátua dele, deveria ser migtório. É o único tipo de patrimônio público que eu não veria problema em ver alguém mijando, cagando, jogando lixo. Não tem problema nenhum. Esse cara não tem nenhum valor histórico pra gente. Porque ele praticamente botou uma maldição na cadeira da presidência, cara. Em todos os poderes do país. Ele desencadeou o processo, né? Praticamente. A desordem, a injustiça, a corrupção reinam no Brasil desde o golpe que esse cara deu. Mas todos que vieram depois dele estão no mesmo nível. Os caras se entregaram pro poder. Simples assim. São todos vendidos. Todos os que passaram... Não todos, né? Nós tivemos bons presidentes. Getúlio Vargas foi um. Não só Getúlio Vargas. Tivemos outros presidentes nacionalistas. Só que, infelizmente, nem todos conseguiram fazer algo de produtivo pro nosso país, né? Porque o país já tava dentro daquela mecânica. Já tava entregue. Já no quadro, sim. O país já tava entregue já. A outro... A outro dono. Digamos assim. Na verdade, desde o sequestro que ele fez com o nosso país. E se hoje o exército é um ferro velho como vocês veem aí, pessoal. Os nossos soldados, que apesar de serem excelentes soldados, são usados pra matar mosquito. Ficam sendo motivo de chacota na internet. Ah, tá pintando o muro, pintando meio frio, né? Agradeçam esse miserável também. Agradeço esse lixo, esse vagabundo também. Deodoro da Fonseca, eu vou resumir ele aqui em poucas palavras. Ele é o patrono da desgraça do Brasil. Se o exército brasileiro tivesse um pingo de vergonha, aliás, se tivesse um pingo de amor pela sua história, separaria todos os materiais sobre esse gênero... Getúlio fechou a maçonaria e consagrou a Nossa Senhora Aparecida. Não, cara, esse bagulho da maçonaria é complicado, né? Esse negócio da maçonaria é complicado. Getúlio nacionalizou o subsolo brasileiro. A Petrobras hoje existe por conta do Getúlio Vargas. Na época dele, o salário mínimo era um salário digno. O povo recebia, o povo que trabalhava recebia aquilo que merecia. A moeda tinha valor. Desenvolveu o parque industrial brasileiro. As medidas dele eram pró-povo, mas acabou do jeito que acabou, né? Justamente também porque foi vítima de diversos golpes por parte dos interesses internacionais e também daqueles daqui, né? Que eram vendidos. É complicado. É por isso que falam mal dele. É por isso, inclusive, que vocês aprendem coisas ruins sobre ele na escola, né? Porque os livros, lógico, eles colocam o Getúlio... Ele era um ditador. Ah, era um fascista. Ele era isso, isso. Era um homem mau. É isso daí, resumidamente, falando o que os livros falam, né? Eles não falam dos feitos, de fato, de Getúlio Vargas. O que ele fez pelo Brasil, né? Aí você precisa pesquisar de maneira unilateral pra você chegar nesses termos aí. ...unilateral e uma ala bem afastada, botar-se no banheiro mesmo, porque esse cara não merece honraria nenhuma. Se você é militar, meu irmão, se você é brasileiro de verdade, você tem que entender que Teodoro da Fonseca historicamente é o nosso pior inimigo. Criou o Ministério do Trabalho, Comércio, Indústria, Educação. Ele fez tudo, cara. Ele criou a estrutura pro país se desenvolver, basicamente falando. Ele fez tudo isso. Mas aí, depois, deu o que deu, né? Esse cara, de forma alguma, deve ser lembrado de uma maneira boa. De uma maneira que você possa tentar achar uma qualidade, se quer, pessoal. Porque ele não fez o que fez pelo bem do nosso país. Ele fez o que fez por pura maldade. Pela pura intenção de jogar o nosso país no esgoto. Conseguiu, infelizmente, com sucesso. E até hoje, o nosso país, politicamente falando, socialmente, culturalmente falando, de fato, tá no esgoto por causa desse lixo, desse imoral. Que não deveria ter nenhum tipo de honraria na nossa história. Quando você começar a ter esse tipo de visão, é aí que você vai começar a entender a verdadeira grandeza do nosso país. Que ficou presa lá, ó. Em 1889. Que ainda tem chance do Brasil voltar a ser um grande país? Voltar a prosperar? Tem, sim. E vai, mas em quanto tempo? Quanto mais vamos ter que pagar pelo sequestro do Deodoro da Fonseca? O primeiro passo é fazer o povo entender que gente como esse Deodoro da Fonseca e gente que é pró-Deodoro da Fonseca são extremamente nocivos ao povo brasileiro, ao nosso país. Portanto, comentem aí se vocês vão querer que eu faça um vídeo detalhado depois sobre esse miserável aí. Porque quando eu falo Deodoro da Fonseca, eu fico com raiva, meu irmão. Eu gosto muito do exército brasileiro, os soldados são guerreiros mesmo. Mas, ó, o exército tá em dívida com esse país, bicho. O exército tem uma dívida interna com esse país que já custa mais de 100 anos. Eu não sei o que o exército pode fazer pra pagar essa dívida. Mas enquanto não compensar essa merda, porque ele traiu o seu comandante. Ele traiu essa nação. Ele pegou tudo o que o nosso país era e jogou no esgoto, jogou no ralo. Então o exército tem uma dívida. Se vão pagar um dia ou se se importam com essa dívida, já é outra história. Mas que o exército tem uma dívida gigantesca que esse país já tem. Tem muito sangue nas mãos do exército. Não é sangue de guerra, não. É sangue de traição que foi sustentado por generais como esse Deodoro da Fonseca. Aí agora entramos no ponto do que vocês estão vendo aí na thumb. Pessoal, a nossa bandeira é horrível. Eu parei pra reparar, assim, na nossa bandeira e tal, na ideia. A nossa bandeira parece um carnaval mesmo. Ah, representa os estados, não sei o quê. A pior é que tudo é a frase, né? Ordem e progresso. Sério, né? Só pode ser uma piada, né? Ordem e progresso. Da onde? Da onde? Ordem e progresso. Onde que tem ordem aqui no nosso país? Digno de piada. Os poderes não se respeitam. O Congresso não respeita a Senado. O Senado não respeita, sei lá, a STF. A STF não respeita ninguém. O presidente não serve pra nada. Ou seja, presidencialismo permaneceu um fantoche desde os tempos de Deodoro da Fonseca, né? Claramente recebendo ordem. É um desordem, desordem e regresso. Supranacionais. Os poderes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca, vêm recebendo ordens internacionais. Todos os poderes, os poderosos do Brasil, governam o país de acordo com a vontade de países mais poderosos. Ou seja, não tem ordem. Nosso país não tem ordem. Sem ordem é impossível haver progresso. Existe mentira, banaliza... Isso daí é o que o doutor Enéia sempre disse. ... ação da lei. Justiça, então, nem se fala. Não existe justiça no nosso país. Ele era atacado justamente por isso. Porque ele colocava muito essa questão da ordem. Por isso que ele era chamado de fascista. Inclusive. Olha, super coerente, né? Uma pessoa que prega a ordem nas coisas, ser chamada de fascista. Tem lei. Justiça não... É um rótulo totalmente coerente. Não tem. E lei e justiça são coisas diferentes. Aqui é uma roleta. Os tribunais do Brasil são um jogo de azar. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Tanto é que quando funciona, o pessoal vibra de alegria, não é? Agora, olha bem pra essa bandeira aí, cara. A bandeira mostra bem o fruto do nascimento da república, né? Próximo ao feito, feito às pressas. Deve ter, sei lá, sido feita no quintal do Lopes Bunda de Trovão, né? Agora, mesmo que você não goste da ideia da monarquia, pessoal, não dá pra negar que a bandeira da monarquia tinha um capricho, tinha um carinho. Foi uma coisa bem feita, bem construída, linda. As cores estão bem encaixadas, bem quadradas. Quando você olha pra bandeira da monarquia, você se sente parte de um povo. Você fala, eu sou um cidadão do Brasil. Você olha, você vê a majestade, a imponência da bandeira. Aí você pensa, meus amigos, os doentes que fizeram isso, que tomaram o poder do nosso país, tem o mesmo pensamento dos políticos sujos de hoje. Só pensa o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Mas nacionalismo não tem nada a ver com isso daí que você tá falando, ô Freud? De sociedade reprimida, geração de rebota? Você tá confundindo nacionalismo. Você tá deixando a mídia... Porque a mídia fez isso, né? A mídia, ela tá fazendo que o gado entenda o quê? Que nacionalismo é igual a fascismo, é igual a você roubar o direito de outras pessoas, é um líder, um presidente que toma as liberdades das pessoas, esse tipo de coisa. Nacionalismo não tem nada a ver com isso, não, cara. Doutor Enés era nacionalista. Nacionalista é o cara que defende o território pátrio, que defende o seu povo, a sua língua, a sua origem, que defende o progresso do seu país. Nacionalismo tem a ver com isso. Não tem nada a ver com essas coisas aí que vocês criam de... fascismo. Absolutamente nada a ver. E quanto à democracia que você falou, uma coisa não exclui outra. Você acha que você vive numa democracia hoje em dia? Por isso, pessoal, pela grandeza do nosso país, do nosso povo... Só o gado pensa que vive num país democrático. A bandeira aí, que é a bandeira do Brasil, não tem nada a ver com a gente. Esse é o papel higiênico do Deodoro da Fonseca, do Lopes Bunda de Trovão, dos políticos de Brasília. Essa bandeira é o código de um sequestro, meus amigos. É uma bandeira mentirosa. É uma bandeira que não passa nenhuma verdade, nenhuma beleza. É uma bandeira apagada à nossa vista. É por isso que o jovem brasileiro olha... Eu não devo comprar Horus ou Égide. Tanto faz, os dois são bons. Para essa bandeira, ele não consegue sentir nada. É porque essa bandeira verdadeiramente não é nada. Eu não defendo aqui... Ah, tá querendo o quê? A volta da monarquia? Tu queria que a monarquia continuasse? Não, meus amigos. Olha só. Que o país iria entrar num sistema presidencialista, ou então parlamentarista, com o tempo, é inevitável. A maioria dos países no mundo começaram a migrar seus sistemas. Isso iria acontecer, mas que acontecesse de uma forma benéfica para o povo, para o nosso país. Não através de um sequestro. Não sem planos. Não pela vontade e pelo capricho de ladrões, de bandidos, de traficantes. Essa era a classe do Deodoro da Fonseca. Bandidos, ladrões, traficantes. Se tivesse de haver uma mudança no poder, que acontecesse de acordo com a vontade do povo e com gente que realmente amasse esse país. Mas do jeito que aconteceu, o resultado tanto não é bom que nós estamos vendo hoje o que é o nosso país. Deodoro da Fonseca se foi, mas o seu espírito permanece em todos os líderes do país até hoje. Hoje temos essa bandeira horrível, mentirosa, e um hino mentiroso e cansativo também. Chato, hipócrita e nada majestoso. Cara, o hino brasileiro, quando você para para ouvir, é chato. Eu nunca entendi por que eu consegui ouvir hinos de outros países e não consegui ouvir do Brasil. É pela hipocrisia. O hino do Brasil é um hino hipócrita. É um hino que foi feito às pressas. É um hino que foi escrito por gente que não vale nada. Falo isso se comparado ao quê? Se comparado ao verdadeiro hino nacional do nosso país, que é o hino da independência do Brasil. Quando você ouve o hino da independência do Brasil, cara, aí você entende qual país você nasceu. Aí você entende, parece que você acende as suas raízes históricas. Portanto, se você nunca ouviu o nosso verdadeiro hino, o verdadeiro hino do Brasil, é melhor você ouvir que você vai entender tudo o que eu estou falando e vai concordar com cada palavra que eu digo quando eu digo que o nosso hino é feio, chato, hipócrita, mentiroso e também um deboche com a nossa história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí, vê se não dá vontade de você sair quebrando aquela porra de Brasília inteira. A gente é brasileira, vamos de fora, e conseguir, comunidade. Vocês estão entendendo a importância do porquê que deveria esse hino ser tocado todos os dias na escola? Fazer todos os alunos cantarem isso daí? Do porquê que antigamente, quando o professor entrava na sala, os alunos levantavam da cadeira? Só faltava bater palma pro professor? As pessoas acham que essas coisas não têm importância, cara. As pessoas pensam que falar a língua portuguesa corretamente, ter o dom de aprender a própria língua, valorizar o território pátrio, o seu parceiro do teu lado, que é sangue do teu sangue, mesma cultura que a sua, valorizar o hino, a bandeira, tudo isso tá interligado. Isso daqui é ser nacionalista, cara. Isso aqui tudo tá dentro do nacionalismo. O nacionalismo nunca será ensinado pras pessoas, porque um país onde as pessoas são nacionalistas, o governo não toma a cabeça delas. Nunca. É um povo auto-independente. Tá entendendo? É um povo auto-determinado. Isso é nacionalismo. Tá tudo englobado aqui, ó. Isso nunca vai ser reproduzido, isso nunca vai ser ensinado pras crianças. Nós nunca mais, infelizmente, cara, me dá vontade de chorar saber disso. Nunca mais teremos pessoas moldadas com esse tipo de pensamento, véi. Isso aqui acabou. Acabou, cara. Destruíram tudo. Acabou a ética, a moral, a paz. Nunca será algo visível, factível, porque tudo foi destruído. Acabou a ética, a moral, a paz. Acabou a ética, a moral, a paz. Acabou, cara. E aí 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 Se tal. Se tal. Se tal. Cara, ao mesmo tempo que é ótimo você ver um negócio desse, você fica derrubado, cara. Eu tô decepcionado. Nossa, cara, como pode você escutar um hino desse, cara? E simplesmente depois ficar diante da realidade. Não tem nada a ver com isso.